Resolva a equação z³ menos 1 igual a zero no conjunto dos números complexos. Considerando as raízes encontradas, analise as proposições abaixo e classifique-as em V verdadeira ou F falsa. A primeira afirmação, a equação possui três raízes de multiplicidade 1. A segunda proposição, os afexos das raízes formam um triângulo equilátero cuja área é 3 raiz de 3 sobre 2 unidades de área. Terceira proposição, duas das raízes são conjugadas. Quarta proposição, todas as raízes têm o mesmo módulo. A sequência correta é... aí você tem os itens. Nessa questão, nós encontramos a seguinte equação no conjunto dos números complexos. z³ menos 1 igual a zero. Essa equação é totalmente equivalente a essa outra aqui. z³ igual a 1. É só passar esse menos 1 para o outro lado, vai mais 1, zero, mais 1, 1 mesmo. Então temos aqui z³ igual a 1. Resolver essa equação é determinar todos os valores possíveis para z. Ou seja, determinar todas as raízes cúbicas de 1 no campo dos números complexos. Mas como que a gente faz isso? Vamos relembrar. Qualquer número complexo pode ser escrito na forma z igual a a mais bi, onde a é a parte real, b é a parte imaginária. Então temos aqui essa forma de escrever um número complexo. mas também temos a forma polar. Como que é essa fórmula? A forma polar é da seguinte maneira. z também pode ser escrito como o módulo de z, que multiplica o cosseno de θ mais i seno de θ. Onde esse θ é o argumento do número z. Como que a gente encontra esse cosseno e esse seno? Vou explicar para você. O cosseno de θ é igual a a sobre o módulo de z e o seno de θ é igual a b sobre o módulo de z. Professor, mas o que é esse módulo de z? Eu também digo para você. O módulo de z é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados de a e b, da parte real e da parte imaginária. Então, de posse disso, professor, o que eu posso fazer para encontrar as raízes cúbicas de um certo número complexo? Na verdade, as raízes eniésimas de um certo número complexo. É muito simples. Basta utilizar a seguinte fórmula. Cada raiz eniésima do número complexo z dado vai ser obtida da seguinte maneira. Você vai calcular a raiz eniésima do módulo do número complexo. Esse módulo é um número real, né? E vai multiplicar por cosseno de α mais i seno de α. Onde esse α vai ser variável. O α vai ser dado por θ mais 2kπ sobre n. n é obtido como a raiz eniésima. Se for raiz cúbica, o n é 3. Se for raiz 4, o n é 4, né? E esse k é o que vai variar. De 0 até n menos 1. Tá certo? Vão ser n raízes. De 0 até n menos 1, você tem n raízes. Então, basta utilizar essa fórmula. Como a gente quer obter aqui as raízes cúbicas do 1, a gente vai fazer tudo isso aqui, certo? Para z igual a 1. Vamos lá. Para o número 1, como é que fica, né? Se o número complexo é o número 1, a sua parte real é 1 e a sua parte imaginária é 0. Certo? Então, como que ficam as coisas aqui, não é? O módulo de z, nesse caso aqui, vai ficar como? 1 ao quadrado aqui, ó. Mais 0 ao quadrado. E a gente ainda tira a raiz quadrada disso, né? Então, se z é igual a 1, o módulo dele vai ser também 1. Então, aqui nesse denominador teremos 1. E nesse denominador aqui também teremos 1. Quanto que vale a parte real? A parte real vale 1. Quanto que vale a parte imaginária? A parte imaginária vale 0. Então, quer dizer que o cosseno de θ, no caso de z ser igual a 1, vai ser quanto, né? Qual que será o argumento? Vamos já descobrir. 1 sobre 1 é 1, né não? Então, estamos atrás de um ângulo cujo cosseno é 1 e cujo seno é quanto? 0 sobre 1 dá 0. Qual é o ângulo cujo cosseno é 1 e que o seno é 0? Bom, um deles, né professor, é o próprio 0. O cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Então, o nosso θ, no caso de z ser igual a 1, pode ser substituído aqui por 0. Então, o nosso θ é 0 e, ah, o módulo de z é 1, né? Então, esse fator é igual a 1, a gente não precisa nem escrever. Então, o nosso z pode ser escrito como cosseno de 0 mais i seno de 0. A gente precisava dessa forma, que é a forma polar, para poder utilizar essa formulazinha aqui. Bom, no caso, estamos atrás das raízes cúbicas do número 1. Como é a raiz cúbica? Bom, raiz cúbica do módulo de z. O módulo de z é 1, então a raiz cúbica de 1 é 1 mesmo. Esse fator não vai fazer diferença. A gente pode apagar aqui. Então, sobra só isso aqui, né? No nosso caso, teremos o quê? Cosseno de α mais i seno de α. E esse k vai variar, né? Serão 3 raízes cúbicas. A gente vai fazer k igual a 0, 1 e 2, né? São as 3 raízes. O nosso θ, a gente já descobriu, vale 0. Então, vale 0 aqui. E agora é só determinar as raízes, né? Substituindo o k por 0, por 1 e por 2. O n vale quanto? O n vale 3, né? Porque é raízes cúbicas. O n vale 3, no nosso caso. Então, a gente já pode ir anotando as raízes cúbicas aqui, né? A primeira raiz, vamos ver. A w, 0. Digamos assim, a primeira raiz. Quando o k for 0, vai ficar 0 mais 0, 0. Por 3, 0. Vai ficar cosseno de 0 mais i, seno de 0. Que é a mesma coisa que temos aqui. E faz sentido, né? Porque o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1. E uma raiz cúbica do 1 é o 1 mesmo, né? Então, ok. Tudo bem até aqui. Vamos calcular agora a w, 1. A segunda raiz, né? Quando o k for igual a 1. Quando o k for igual a 1, vamos ficar o quê? Com 2 vezes 1 vezes π. Então, é 2π sobre 3. 2π sobre 3 corresponde a quantos graus? π sobre 3 é 60, né? Então, 2π sobre 3 é 120. Então, vai ficar o cosseno de 120 mais i vezes o seno de 120. O cosseno de 120 é menos... 1 meio, né? O cosseno de 120 graus. mais i vezes o seno de 120. 120 graus tem seno igual a raiz de 3 sobre 2. E a próxima? Quando o k for igual a 2. E a última, né? Quando o k for igual a 2. Vai ficar 2 vezes 2, 4π sobre 3. 4π sobre 3. π sobre 3 é 60 graus. Corresponde a 60 graus. Então, 4π sobre 3 vai ser 4 vezes 60. 240 graus. O cosseno de 240 graus vale quanto? Vale também menos 1 meio. E o seno de 240 graus vai valer menos raiz de 3 sobre 2. Então, vamos ficar aqui com menos i raiz de 3 sobre 2. encontramos as 3 raízes, as 3 soluções dessa equação. Vamos, agora, colocar essas soluções no plano complexo. A primeira raiz, a W0, né? Corresponde ao número 1. No plano complexo, onde é que ele fica localizado? Bem aqui, né? A parte real dele vale 1 e a parte imaginária vale 0. Então, aqui temos a raiz W0. Certo. Qual que é a próxima? É a W1. Ela fica localizada mais ou menos por aqui, assim, ó. Por que, professor? Porque o argumento dela, não sei se você lembra, é 120 graus. Bom, até que temos 90, né? Mais 30, 120 mais ou menos por aqui. Está certo? Simetricamente disposta, aqui embaixo você vai ter a W2. Certo? Que é a nossa terceira raiz. Elas formam os vértices de um triângulo equilátero, né? Por causa dos ângulos que a gente observou, né? B aqui corresponde a um ângulo de 0 grau, né? Essa raiz aqui corresponde a um ângulo de 120 graus. E essa daqui corresponde a um ângulo de 240 graus. Os módulos delas... São todos iguais a 1. Se você pegar, ó, esse cara ao quadrado, ó, vai dar 1 quarto. E esse cara ao quadrado vai dar 3 quartos. 1 quarto mais 3 quartos. 4 quartos vai dar 1. Então, todas elas estão em cima de uma circunferência de raio 1. E, por causa dos ângulos, né? Dos argumentos, elas estão dispostas de tal maneira a formar um triângulo equilátero. Eu acho que com isso já dá para a gente julgar os itens. O primeiro item diz... A equação possui 3 raízes de multiplicidade 1. Esse item é verdadeiro, né? São 3 raízes de multiplicidade 1. Cada raiz dessa, tá certo? Aparece apenas uma vez na fatoração desse polinômio que aparece aqui, não é? Então, as raízes têm multiplicidade 1. Os afixos das raízes formam um triângulo equilátero, cuja área é 3 raízes de 3 sobre 2 unidades de área. Os afixos são esses pontos aqui, formam esse triângulo equilátero. Qual que é a área dele? Bom, a gente sabe que esse tamanhozinho aqui, ó, esse tamanhozinho aqui vale quanto, né? Ele é o seno aqui, ó, de 120, né? Ele vale raiz de 3 sobre 2. E esse daqui, ó, é o mesmo tamanho, né? Que é de 240 graus, tá simetricamente disposto. Então, é raiz de 3 sobre 2. Claro, o seno de 240 graus é menos raiz de 3 sobre 2. Só que eu tô concentrado aqui só no tamanho. Que é pra poder calcular, ó, o valor aqui, o tamanho do lado do triângulo equilátero. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 vai dar um lado cujo tamanho é só raiz de 3, certo? Então, a área do triângulo vai ser raiz de 3 ao quadrado, né? Que é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área de um triângulo equilátero é assim. O raiz de 3 ao quadrado dá 3, então fica 3 raiz de 3 sobre 4. Como aí na afirmação diz que é 3 raiz de 3 sobre 2, então essa afirmação está falsa, né? Então, a primeira foi verdadeira, a segunda, falsa. A terceira afirmação, duas das raízes são conjugadas? Sim ou claro? Claro, né cara? Que sim. Porque, ó, a W1 e a W2 são conjugadas. A parte imaginária muda só o sinal. A parte imaginária aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2 e aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Então, quando isso acontece, a gente diz que esses valores são conjugados. Então, esse item também é verdadeiro, essa afirmação. A última afirmação, todas as raízes têm o mesmo módulo. Verdadeiro, eu já expliquei isso aqui, né? Se você considerar que o módulo é dessa, dessa e dessa, todas vão ter módulo igual a 1. Isso é normal, né? Quando a gente calcula as raízes de um número complexo. Então, a sequência correta é V, F, V, V. O item correto é o item A. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Esses vídeos dão muito trabalho para serem feitos. Então, se você quer incentivar a gente, continue aí dando like, continue comentando, dizendo o que você entendeu, tá certo? Dando uma força para a gente. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!